Situação de Pérez piorando a cada grande prêmio, Henrico Cardilho saindo oficialmente da Ferrari e os vermelhos de Maranello estão cerca de 3 meses atrasados, ou melhor, perderam 3 meses de desenvolvimento. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos às principais notícias pós-grande prêmio da Grã-Bretanha, que foi um grande prêmio, muito legal. Nós fizemos dois vídeos ontem muito legais para vocês. Deem uma olhada se você não assistiu, deixa lá a sua opinião e tal. E agora então vamos ao seguinte. Com os resultados recentes, principalmente após a renovação de contrato, Sérgio Pérez vem se encontrando numa posição muito ruim na Red Bull. Se antes ele parecia garantido para 2025, agora ele não parece garantido nem mesmo para o final de 2024. Nós já trouxemos um vídeo aqui falando que Leon Lawson vai fazer testes agora nessa semana para poder ver como está a performance dele com o RB20. Oficialmente esses testes são, na verdade, conteúdo promocional, mas ainda assim a Red Bull vai estar avaliando o Lawson e toda a imprensa mundial já está falando que se ele for bem, vai substituir o Pérez no segundo semestre. Lembrando que temos duas corridas ainda antes das férias. Só que aí é o seguinte, está também saindo uma porrada de matéria falando sobre as cláusulas de Sérgio Pérez e que após o grande prêmio da Grã-Bretanha, a situação dele está ficando praticamente insustentável, inclusive com o Helmut Marco e Christian Horner falando publicamente que ele tem que melhorar o desempenho dele. Não é mais aquela conversinha fiada do ah não, vamos ver, vamos dar apoio e tal. É tipo, ele tem que melhorar, caso contrário, o recado meio que implícito aí é ele vai sair. Então a própria Red Bull já está nesse esquema. Quais seriam as duas cláusulas então que eu estava vendo, até comentei com os membros durante a corrida? A primeira que está saindo na maioria das manchetes aí é que ele não poderia ficar no meio da temporada a mais de 100 pontos atrás do Verstappen. No momento da gravação do vídeo, estou gravando dia 8, segunda-feira, 8 de julho no caso, após o grande prêmio da Grã-Bretanha, Verstappen se encontra com 255 pontos e Sérgio Pérez com 118. Ou seja, ele já está longe do Verstappen, já está mais de 100 pontos atrás, ele já poderia ter a cláusula ativada para sair da Red Bull. Não está claro se ele seria rebaixado para RB, lá para Visa Cash App, ou se ele realmente seria chutado e tchau, você está fora da equipe e sem uma vaga na Fórmula 1. Não está claro isso. A segunda cláusula que está sendo comentada e aí já está sendo menos comentada é que o Pérez também não poderia estar fora do top 5 no meio do ano. E no momento, ele está em sexto. Ou seja, se você tivesse as duas cláusulas no contrato do Pérez, as duas poderiam ser ativadas tranquilamente nesse momento. O Pérez com 118, à frente dele está o Piastre com 124. E a gente tem que lembrar que o Piastre teve um início de temporada mais devagar. Mesmo assim, está passando o Pérez, que tem muita dificuldade e aí vai entrar a estratégia, vai entrar a capacidade do piloto. Ele constantemente está largando mais atrás e aí já é um problema do piloto mesmo. É um piloto que tem dificuldade de fazer as ultrapassagens necessárias. Então, o Checo se colocou numa posição péssima. Essa é a verdade. Ele está numa posição péssima em termos de contrato e possivelmente o Leon Lawson vai ser o piloto que vai substituí-lo. Eu sei que muitos de vocês vão dizer que o Tsunoda está sendo injustiçado com isso. E de certa forma, eu concordo. Tsunoda já tem experiência na Fórmula 1. É um piloto que tem apresentado uma melhoria considerável. Desde o ano passado, ele é o líder da AlphaTauri. Quando ainda estava o De Vries e depois o Ricardo. O Ricardo até fez algumas corridas interessantes no ano passado, mas esse ano o Ricardo está sofrendo um pouco mais. Acaba sendo, sim, um problema. A Red Bull não reconheceu o Tsunoda. Mas também há de se dizer que o Tsunoda não demonstra ter um potencial de ser um piloto que faria muito diferente do Pérez. Pode ser que surpreenda? Claro, gente. Pode acontecer. Mas o Tsunoda não passa essa vibe, até porque ele era muito mais um piloto Honda do que um piloto Red Bull. Então, ele está ali só porque a Red Bull não tem outros pilotos. A Red Bull está muito cômoda. E aí o Lawson pode treinar para a própria Red Bull principal. Então, essa é a situação do Sérgio Pérez atualmente. E eu quero saber o que você faria no lugar da Red Bull. Você trocaria pelo Lawson, pelo Tsunoda, pelo Ricardo? Você colocaria outro piloto? Traria, por exemplo, um desses pilotos que estão sem contrato aí, como o Ocon? Apesar do Ocon já estar sendo praticamente confirmado na raça? Me diz aí nos comentários. Agora vamos de Ferrari nesse final de vídeo. Primeira notícia da Ferrari é que o Henrico Cardilli, o diretor técnico da equipe, está oficialmente de saída da equipe. Nós trouxemos há algum tempo que ele poderia estar indo para a Aston Martin, que seria apenas uma questão de oficializar. E aí o próprio Frederico Fassor falou o seguinte na entrevista, na matéria que você confere aí na descrição. Se a Aston Martin tiver algum anúncio a fazer, eu os dou os parabéns. Ou seja, ele já jogou no ar que o Cardilli vai para a Aston Martin. Só se acontecer alguma coisa muito fora do comum aí, mas ele já jogou no ar que a negociação é com a Aston Martin e por isso ele está saindo da Ferrari. O Cardilli está há quase duas décadas na Ferrari, então você tem um cara importante saindo da equipe nessa reestruturação que está acontecendo com o Frederico Fassor. E claro, tem uma reestruturação acontecendo na Aston Martin, na Mercedes, então esses players saindo nessas trocas de funcionários são normais e a Ferrari acaba perdendo um importante. Uma coisa que vocês têm chamado a atenção nas redes sociais é que a saída do Cardilli para Aston Martin também pode ser um indicativo da ida do Adrian Newey para Aston Martin, apesar de que tem gente falando que também seria uma ida do Adrian Newey para a Ferrari, você estaria tirando o diretor técnico para o Adrian Newey chegar, mas aí fica a questão, o Adrian Newey vai ser diretor técnico? Ele almeja esse tipo de cargo ou ele prefere aquela coisa de trabalhar remotamente, ser um consultor e tal? Então está muito nebuloso, apesar que agora, nas últimas notícias, quem está surgindo como favorita é a Aston Martin para a contratação dele. Tem algumas pessoas mal intencionadas que falam que a gente cravou o Adrian Newey na Ferrari, coisa que nunca fizemos, eu sempre trouxe aqui para vocês, que são rumores fortes da imprensa, falando que ele estava negociando com a Ferrari, então a gente tem que sempre pontuar para vocês, essas transferências são rumores, ok? Pode ser que sejam confirmadas em breve, mas são rumores e a gente vai acompanhando os bastidores, porque os bastidores são assim mesmo, ele pode estar negociando com as duas ao mesmo tempo, nós nunca saberemos ou talvez só saberemos daqui muito tempo. Antes da notícia principal, lembrando que tem a Paddock BR, nossa parceira para camisetas excepcionais, 100% algodão, não encolhe, uma qualidade impecável e você tem de todos os pilotos e equipes, inclusive aí do Hamilton que venceu o último grande prêmio, Norris que está em ascensão, Verstappen que está liderando o campeonato, tem da Ferrari, muita coisa bacana lá, entra com o cupom RessacF1 para desconto e frete grátis e também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, os melhores jogos e gift cards você ainda ajuda o canal entrando pelo nosso link aí e também links da Amazon para você que tem interesse em comprar na Amazon, tem o Prime Day chegando aí, você pode entrar pelo nosso link. Bom, a última notícia é a seguinte, Carlos Sainz deu uma entrevista muito curiosa falando sobre o desempenho da Ferrari e vocês estão me perguntando muito, o que está acontecendo com a Ferrari? É difícil falar de cara o que acontece, porque tem coisas que só a equipe sabe. Agora, o próprio Carlos Sainz admite na entrevista aí que eles perderam cerca de três meses de desenvolvimento, as atualizações não funcionaram. E o que pode fazer uma atualização não funcionar? Bom, tem aquele problema clássico da Mercedes, né, da correlação com o túnel de vento, que parece que eles resolveram, mas a Ferrari agora está tendo esse problema. Então, às vezes, uma modificação que no túnel de vento aparenta ser uma coisa, ela, quando chega na pista, é outra porque o túnel de vento não consegue prever todas as circunstâncias possíveis. Existe uma limitação de velocidade, existe uma limitação de carga que o túnel de vento tem. A Ferrari pode ter no papel um pacote extremamente rápido, lembra que o Federico Vassour falava nós vamos bater de frente com a Red Bull, nós vamos levar a briga e tudo mais? Pois bem, aconteceu o que andaram para trás. E o Carlos Sainz está falando que eles tiveram que reverter as atualizações para esse grande prêmio por conta do bouncing e que na Hungria eles vão ter que ver qual que é o melhor pacote para poder estar na pista. Ou seja, a Ferrari, na verdade, está com um problema em que dependendo das circunstâncias ela tem que voltar para o spec anterior e nós trouxemos esse comparativo aqui na sexta-feira para vocês. E em algumas pistas pode ser que o pacote de atualização funcione. Então é um carro que se tornou muito sensível dependendo do estilo de pista. Pode ser que a atualização funcione bem para uma pista como a Hungria, que você não vai ter curvas de alta velocidade, como pode ser que funcione muito mal para uma Bélgica, por exemplo. Então as informações iniciais são de que a própria Ferrari a Ferrari identifica um déficit de dois, três meses no desenvolvimento. Eles perderam esse desenvolvimento e agora precisam analisar se o desenvolvimento que eles querem levar para a Hungria faz sentido ou não com a especificação anterior do carro. Olha que coisa louca. Então a Ferrari está dando uma de Aston Martin, né? Quanto mais atualiza, pior fica. É claro que nós vamos torcer para a Ferrari dar o seu passo à frente porque seria muito bom você ter quatro equipes lá na frente brigando. A gente está se divertindo muito com essas últimas sete corridas em que nós temos aí várias equipes brigando e se a Ferrari chegar vai ser muito legal para estar ali junto de Mercedes e McLaren, além obviamente da Red Bull. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no canal e se você tiver opção de hype aí nos vídeos, eu agradeço muito você entregar o seu hype ao Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!